O que é isso? Obrigado. 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 Estas pedras aqui são também a reconstrução da cidade no segundo século. Pera Cristã. Em Gibraltar, Adriano. Agora todo mundo é bem juntinho, para ninguém se perder. Você está bem perto a nossa? Se novosơios da gente, não? Não dá bem perdido, não se perdem Achei mais a saia daquilo Bate mais aqui a tarde Bate comida aqui Comida árabe Bate comida aqui 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 Frente, Brasil. Pena que não dá para comprar. Aí, irmão! Pena que não dá para comprar. Tem que ser um dos caras de caras. Devemos o que não há. Estou bom. 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 Amém. 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 Amém? Amém. Amém. Não tem em todo lugar, né? Tem, né? Aqui. Ah, sim. Ele tá com a pinta, né? Eu acho que a região deles é meio que... part eins. O cara fizer alguma coisa e ele corta a mão dele. Tem que pegar primeiro, né? Tem que pegar. About to be injured all the time. Tem que pegar. Não... Mané, mané. Aqui embaixo é o que? Não sei É uma porta de fio Essa é uma entrada velha O chão lá É original Eu vi ali embaixo Caixa de tamanho Estabeleira